E aí manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha, mais uma corredinha do GTA. Oh, o que o Kille tá falando não ali? O Kille, para de me vetar, rapaz! Que loucura! Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito feliz que estou aqui de trazer mais este vídeo para vocês. Afinal de contas, este vídeo vocês estão vendo enquanto eu estou em Paris, na França. Estou na França comendo tom perro e macarroia na Itália. Tem na França, croissant e torradeira, não sei, eu não sei que mais palavra aqui é em francês. Toilette, estou indo na toalette. E perfume, estou usando perfume lá na França. E eu estou deixando tudo isso aqui gravar, Dex. What the fuck? Ah, saquei. Demorei, mas saquei. Calma, tem uma rampa aqui que eu não tinha visto. Então, estamos aqui para mais um videozinho e mais um video de ideia, como eu falei, eu estou na França, mas eu adiantei este conteúdo aqui para vocês. Olha aí, garoto. Que rampinha marota, hein? Escondidíssima. E eu estou completamente fora de foco. Eu estava vendo um video agora no YouTube. Às vezes, enquanto eu carrega a corrida, eu vou vendo videos no YouTube, né? Não, não. O Doge é meu tempo livre. Eu acabo vendo as coisas, eu perco completamente o raciocínio do que eu estou falando, do que eu estou fazendo. É coisa de jeito maluca, né, jovens? É coisa de jeito maluca, mas enfim. E, caralho, a última corrida que eu corri foi aqui no aeroporto também. O cara está só fazendo corridas no aeroporto. Ô, seu filho do mapa! Não tem mãe um cara desse, não, né? Não vou nem xingar a mãe dele, porque no mínimo ela não existe. O cara para vir aqui, viziar o caminho dele só para... Eita, porra! Aí, a corrida é fácil, se for capaz, 4.0. É pesada a corrida. Mas eu já curtei, eu já achei bonito, eu já achei uma obra de arte. Vai, 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 vai! E agora é só a gente se concentrar e fazer uma espiral lá em cima, que é tranquilão. Espero que seja uma volta só, porque se for mais de uma vai dar merda. É uma volta só, então o bagulho é difícil. E a gente vai ter que subir nessa bagaça agora. E na hora certa, eu tenho que pôr o bagulho para gravar. Para que a gente consiga fazer aí o... O editor Rockstar, tá ligado? Eu uso... Meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo aqui. Acho que já foi. Consegui eu? Cancelei? Eu não sei, acho que deu para gravar, acho que ficou bacana. Eu vou tentar gravar mais uma vez, toda corrida eu tento ganhar umas 3, 4 vezes, porque nunca dá muito certo isso aqui. Caralho, mas pera, eu não tive que passar pelo bagueira só. Ui? Tá, eu acho que aquilo ali ainda não é a rampa, né? Aquilo ali foi só um preview, né? Um tipo, olha por onde você vai ter que passar, seu trouxa. Ó o malucão, velho, perdeu o controle hard ali. Beleza, a gente já começa aqui meio que atrás. Eu queria bater, deu certo. Deu certo, acho que sim. Posicionei o carro, dei uma pirueta no ar, parecia da indução nessa porra. E agora foi, e agora que começa o challenge de verdade, né? Agora, agora é que a chapa esquenta, jovem. Tá, espiral, como vocês já sabem, eu gosto de fazer em primeira pessoa. Aliás, fica a dica da mão. E a gente me xinga quando eu ponho na primeira pessoa. Mano, é o melhor jeito de fazer essa bagaça aqui é na primeira pessoa, queridos. Vocês estão malucos? Ó, pôs na primeira pessoa, fui. Aí você só se joga assim, ó, e vai acompanhar. Ih, mano, nossa senhora! Eu acho que dá pra patifar. Eu acho que eu consigo patifar nessa porra, tio. Não, consigo não, tá muito longe. Eu ia tentar, eu ia tentar meter uma roubalheira aqui, mas não vai dar não. Ah, mas vai tomar no meu cu, velho. Na moral. Patifar, eu não sei. Eu não sei se são mais novos do canal. Patifar veio da época dos mitos, né? Na época que a gente jogava junto mais frequência. E eu sempre dava um jeito de não fazer a pista, né? Eu sempre dava um jeito de trapacear de lá que vem o patifar. Até hoje o pessoal usa patifar. E é um adjetivo que eu fico meio ofendido, pra ser honesto. Ah, mas que caralho, hein? É bem difícil. Mas, aparentemente, depois que eu fizer o loop, o espiral, na real, eu entro pra um loop. E ali, acho que a coisa ficou um pouco mais tranquila. Eu não sei se vocês já tinham ouvido o patifar. Eu não sei, acho que, mano, faz muito tempo que eu não patifo no GTA, na moral. Puta que pariu. Tá. O espiral tem que fazer rápido pra caralho, pra que a gente consiga fazer o salto ali. A hora que eu fizer o salto, como eu não sei se é espiral ou loop depois, Eu acho que talvez depois seja a loop e aí vai ser a hora de mudar a câmera. Puta, a corrida vem colocada pro padrão com contato, né? Os caras tem merda na cabeça de colocar um bagulhinho com contato. Ah, não, galerinha. Sério mesmo? Pô, os caras não vão travar o bagulho ali, né? Na real. Na real, brother! Na real, não travem a pista. Puta, é muita gente, velho. Que merda. O cara não devia nunca colocar isso aqui. Ó, o caralho. A galera terminou, velho. O que já terminou, né? É em terceirão. Ai, meu Deus do céu. É outra espiral, velho. É, a pista é só na primeira pessoa, na real. Eu fiquei com o maior trampo pra tentar mudar o bagulho e não adianta muito, não. É só a primeira pessoa essa bagaça mesmo. Vai, amigo. Saltamos, pãs, caímos. Deixa o brother meio aqui na frente. Deixa que ele não me atrapalhe, foda-se. Ó, o primeiro espiral eu tô conseguindo fazer até que fácil de... Ah, mas porra, amigo. Sério. A parte difícil é o segundo espiral, é você já cair ali do... Aliás, é finalizar o espiral, entrar direitinho na rampa, dar uma rodopiada e fazer a mesma espiral. Quer dizer, é uma corrida que você faz três espirais seguidos, né? Dois em rampa e um no ar. Isso deixa a coisa bem difícil. Ó, ó, ó. Entrei, bati, espiral. Ah, mas que pênis! O carro começou a rodar, você começa a não ter noção de nenhuma crítica. É que só acho que você já fez cagada, né? Mas calma aí, a gente ainda vai conseguir essa bagaça. Vamos, vamos, vamos sem pressa, amigos. A piquígios. A piquígios do pató. Calma. Calma. Qual a chance que eu tenho? O riquizão deve estar me xingando de tudo que é nome ali. Então, manos, a real é que... Olha o cara, olha o cara, olha o cara ali, velho. Ele já entrou com tudo ali. Puta que pariu. Rony no meio, eu ia ficar muito puto se acontecesse isso comigo. E na real é o que vai acontecer, né? Porque eu provavelmente não vou acontecer isso aqui. O bagulho me jogou torto! O bagulho me jogou torto, mano! O bagulho me jogou errado! O bagulho termina torto! É sério, brother! É sério, parceiro! É sério que você termina o negócio e o checkpoint está pulado? Meu Deus, eu não estou botando uma fé nisso. Sério, eu não estou conseguindo acreditar que o maluco fez isso com a gente. Que sacanagem, velho. Na real. Na real, que tremenda sacanagem foi isso. Um, dois. Ah, peguei, velho. Mesmo errando um pouquinho. Caralho! Caralho, tio! Gostei que fez esse mapa aqui? Porque é inscrito que mandou. Nem lembro quem foi que mandou esse aqui. Caralho, você foi muito cuzão, velho. Nossa, você foi extremamente cuzão. Meu Deus, mas o mapa é muito bom. É realmente muito legal. Depois de umas tentativas, você já consegue fazer o bagulho com mais facilidade. Não é hoje que eu estou em NC, já, velho. Pois é. Espero que tenham gostado. Paris está mandando um peço para vocês. Não percam os vlogs de Paris que estão muito legais. E o vídeo pessoal que está me ajudando a complementar o conteúdo do canal. Pessoal, muito obrigado. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Fui!